Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa pela primeira vez o canal, sou o Inácio da Silva. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que significa sonhar com cadeado. Sempre ao despertar, primeiro devemos analisar a lógica. O que é a lógica? A lógica é o fabricante de cadeado, aquele que vende cadeado e também aquele que tem projeto de comprar o cadeado. Ao sonhar com um cadeado, existe uma lógica de ser orientado sobre algo em relação ao cadeado. Para quem fabrica, um novo modelo, talvez. Para quem vende, a maneira de vender mais vendável, digamos. Ou para aquele que compra, aquele melhor, que se adapta àquela necessidade. Ou a não precisão de comprar aquele cadeado. Então sempre haverá uma orientação com lógica quando é o fabricante, aquele que vende ou o comprador, aquele que compra para o uso. No simbólico, o que simboliza um cadeado? O cadeado simboliza segurança, confiança. Este é o símbolo de cadeado. Lá no sonho, quando uma pessoa se considera no controle de uma situação, então ela cadeou uma situação. Este é o sentido simbólico do cadeado. Mas, nem sempre a pessoa que se julga no controle de uma situação, ela está no controle. Ela tem o controle em sua mão. Quantos equívocos, quanto erro de julgamento. A pessoa se sentir extremamente segura ou excessivamente segura de uma situação e depois vai perceber que não era exatamente aquilo que ela imaginou. Ela não tinha o controle em seu poder. Então nós podemos dizer, não tinha a chave do cadeado em sua mão. Eu vou citar um exemplo de um sonho. Em que a pessoa sonhou que ela tinha um cadeado, ela usou o cadeado, cadeou e depois o cadeado quebrou. Mas, em seguida, ela conseguiu um cadeado novo e ela realizou, fechou e estava tudo bem. Essa pessoa, ela tinha um cadeado, o cadeado quebrou. Quer dizer, ela confiou em uma pessoa, porque essa pessoa se separou. Ela confiou nessa pessoa, ela tinha extrema confiança nessa pessoa, só que terminou. O cadeado quebrou. O sonho mostra, para ela ter calma, confiar no seu potencial, como ser humano, que ela conseguirá outra pessoa. E ela, nessa pessoa, sim, ela vai poder se sentir segura. O relacionamento que se desfez para essa pessoa, o sonho orienta que foi melhor. Agora, o que virá depois é alguém que ela pode realmente se sentir segura. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários o seu sonho. Terei enorme prazer em responder. Pode ser que demora um pouco devido à demanda, mas terei prazer em responder assim que for possível. E quero fazer um convite, novamente. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ajuda a divulgar o canal. Deixe seu like. É muito importante. Para você, é só um segundo a mais, mas para o canal faz uma grande diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.